Você levanta a mão para bater na porta, mas ela se abre antes que possa completar o movimento. O cavaleiro de meia idade atrás dela dá um passo involuntário para trás, ajustando seus óculos. Você se apressa em pedir desculpas, então se apresenta. Ele se apruma e o observa. Entendo, eu sou Clyde Winters. Apenas visitando, você diz? Hum, gostaria de um café? Normalmente tomo uma xícara por volta dessa hora da tarde. O convite parece ser genuíno e também uma boa oportunidade para fazer qualquer pergunta que esteja em sua mente. Vá para o número 43 e curta esse vídeo. Vá para o número 43 e curta esse vídeo. Vá para o número 44 e curta esse vídeo. Vá para o número 44 e curta esse vídeo.